Olá pessoal, é o Ângelo Guerreiro recebendo aqui no nosso gabinete a nossa deputada federal licenciada e ministra da agricultura, Tereza Cristina. Nossa ministra é uma grande parceira do nosso município de Três Lagoas. No decorrer desses anos ela tem muito contribuído com o nosso município, especialmente ministra, quando assim exerci o cargo de deputada federal através da senhora que nós assim encaminhamos o avançar cidade de 50 milhões de reais. E hoje nós estamos aqui apresentando mais novos projetos e com certeza esses novos projetos eles estarão entrando em vigor no próximo ano 2022. Desde a minha satisfação de estar aqui hoje conversando com vocês, vendo aí as emendas que foram colocadas como deputada federal, hoje no Ministério da Agricultura, também recebendo aqui alguns projetos muito especiais para o município de Três Lagoas para suportar todo esse desenvolvimento que vocês alcançaram. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento que aqui se realizou no setor florestal, na agricultura familiar, na pecuária, na piscicultura que vem chegando aí cada vez mais aquicultura. Então, estamos juntos prefeito, vamos aí para frente, vamos bombar esse município. Em nome da família Três Lagoense e de todos os agricultores e todos os pecuaristas agradecemos grandemente a senhora, gratidão por tudo. Um abraço a todos, nosso muito obrigado.